Eu decidi Me entregar por ti Pra te salvar Me maltrataram, me humilharam E zombaram de mim Tive sede E vinagre Me deram pra beber Minhas festes Lançaram o sorte dela Fica em luz Tudo eu sofri Por te amar Paguei o preço Caro Alto Tudo eu sofri Por te amar Pra te salvar Fiquei só Desprezado Mas não desisti Fui rejeitado O mais indigno Entre os homens Ninguém jamais Morreria em teu lugar Por amor como eu Eu te salvei Eu te salvei Te resgatei Te levantei Por te amar Eu te salvei Eu te salvei Te resgatei Te levantei Por te amar Mas eu ouvi Mas eu ouvi Você dizer Que quer Desistir Não desista Eu sou Jesus O Salvador Eu te amo Eu estou aqui Eu estou aqui Pra te dizer Que você Não está só Não está só Eu sou Jesus O Salvador Eu te amo Fiquei só Desprezado Mas não desisti Mesmo tendo Mesmo tendo Que lemar Aquela cruz Eu perdoei Fui rejeitado O mais indigno O mais indigno Entre os homens Ninguém jamais Ninguém jamais Morreria em teu lugar Por amor como eu Eu te salvei Eu te salvei Eu sou Jesus Eu sou Jesus Te amo Eu 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 te amo